Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Diana Dionísio, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho com um vlog, mais um vlog de produção, porque eu sei que vocês gostam, tá? E aí, vocês acham que eu consegui produzir alguma coisa no mês de janeiro? Por que que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque para quem sabe, eu estou grávida, janeiro agora eu entrei no sexto mês de gravidez e para completar, eu estou me recuperando do Covid, né? Já saí do isolamento, mas todos sabem que tem aí algumas sequelas, né? Que a gente tem que dar tempo ao tempo até o organismo voltar ao normal. Então, eu estou me recuperando e aí eu queria saber, vocês acham que eu produzi? Mês passado, mês de dezembro, eu consegui vender R$ 390,00. Vocês acham que eu consegui vender? Me digam aí. Olha, não foi fácil esse mês, mas eu não desisti, eu persisti trabalhando aqui para o canal para trazer conteúdo e na produção. E aí, eu vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer e quanto eu consegui esse mês em vendas, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês. Então, gente, vamos pesar. O tapete aline, tá? Para ver quanto é que ficou. Aqui a gente tem que colocar tara para zerar e aí a gente coloca o tapete. Olha, ele ficou pesando 705 gramas, tá? 705 gramas, tapete aline. E aí, eu vou mostrar para vocês. Bom, meninas, o jogo de banheiro ficou pronto, tá? E aí, eu vou pesar para vocês a tampa da caixa acoplada para vocês verem. Olha, então, ficou pesando aí 258 gramas, tá? Então, eu já mostrei para vocês aí no canal várias vezes esse jogo da pole, tá? Eu já fiz ele por várias vezes e sempre é nessa cor. Só nessa cor eu já fiz, eu acho que umas quatro vezes, tá? E só não tinha feito ainda com a caixa acoplada. Só que dessa vez a cliente pediu. E aí, ficou assim, acabou? Eu me inspirei aí no vídeo da pole, que ela tem um jogo de banheiro, onde ela dá uma orientação que pode usar o square. Eu vou deixar o link aí. Só a parte de baixo que é diferente. Eu fiz assim, três pontos altos e uma correntinha. E aqui embaixo, para ele ficar bem apertadinho, eu só fiz três pontos altos sem correntinha. Fiz três pontos altos direto nos espaços. E o bico eu fiz exatamente igual do tapete. Tá? Então, eu vou medir para vocês e vou deixar o tamanho aí na tela dessa tampa da caixa acoplada. Fiz três pontos altos direto nos espaços. Então, gente, eu passei as fotos aí para vocês. Eu fiz um trabalho mais lindo que o outro. Não é porque eu fiz, mas eu amo o que eu faço. Então, eu tenho que saber valorizar o meu trabalho. E aí, eu vou falar para vocês por quanto que eu vendi cada produto, cada jogo, cada tapete. Ok? Então, como vocês podem ver aí, né? Como vocês podem ver, eu consegui fazer dois tapetes BBBs. Um maior e um menor. Os dois, eu vendi para a mesma pessoa a R$ 65,00. Tá? Mais a taxa do frete, que foi R$ 5,00. O jogo com tapete da Minem, eu vendi a R$ 80,00. Ele era R$ 90,00 e eu deixei num valor promocional. Eu vendi a R$ 80,00. Por quê? Porque essa mesma cliente comprou mais duas passadeiras comigo, que na verdade, é o tapete Aline. Mas, para mim, passou de 90 centímetros, já é passadeira. Então, esse tapete Aline, que eu... Todos os trabalhos que eu fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, essas duas passadeiras Aline, eu vendi para a pessoa que comprou os dois tapetes da Minem. Eu vendi essas duas passadeiras a R$ 150,00. Então, eu fiz também mais o jogo de banheiro, que é o jogo de banheiro, bumerangue, espiral, diferente da Poli, que eu sempre falo aqui. Eu sempre, todo mês, eu tenho venda dele. E se eu fizer 10, eu vendo os 10. É porque eu não estou dando conta de fazer 10. Mas, assim, eu fiz o jogo. A única diferença de um mês para o outro é que esse mês a cliente, ela quis a capa da caixa acoplada. Então, o jogo, ele saiu a R$ 145,00, ok? Então, é isso, gente. O total do mês de janeiro em vendas, o que eu vendi foram R$ 440,00. Então, para quem assistiu o vlog anterior do mês de dezembro, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Ou aqui. Você pode ir lá conferir. Eu fiz, no mês passado, em dezembro, R$ 390,00. Então, gente, esse mês eu me superei mesmo com todas as dificuldades. Eu vendi R$ 50,00 a mais este mês. E eu dou graças a Deus e glória a Deus por isso. Então, fica de incentivo para você. Dá para vender, tá? Eu estou grávida, né? E quem já foi mãe, quem já engravidou, sabe que não é brincadeira. E ainda me recuperando desse vírus, né? Que logo, logo não estará mais com a gente. Mas eu consegui me superar ao mês passado mesmo com todas essas dificuldades. Então, se esforça. Quem se esforça, Deus ajuda. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final. Então, se você assistiu até o final, coloque aí embaixo. Vlog de produção. Ok? E aí eu vou saber quem assistiu até o final. Então, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. E até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.